Música Os passos mais importantes perante é uma tentativa de suicídio Os passos brasileiros chamar a ajuda médica L-I-G-A-N-D-O-I-M-A-D-I-A-T-A-M-N-T-P-A-R-A-O-M-A-N. 92. Observar se a vítima está respirando Exato da morte Coração está abatendo Música Caso a pessoa esteja inconsciente e não pareça está respirando É importante fazer massagem cardíaca para melhorar as chances de sobrevivência até a chegada da ajuda médica. . 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 A de barriga para cima é iniciar massagem cardíaca e respiração boca a boca até a chegada da ajuda médica ponto e vírgula armada e fogo dois pontos fazer pressão no local do tiro com panos limpos vírgula roupa ou outro tipo de ticidor para diminuir a hemorragia até a ambulância chegar. As tentativas de suicídio vírgula normalmente vírgula é s-t-a-t-u-o-r-e-l-a-c-i-o-n-a-d-a-s-c-o-m-algum caso de depressão não tratada vírgula e é frequente aqui ontem ser em mais do que uma vez vírgula por isso vírgula é importante que a pessoa seja acompanhada por um psicólogo ou psiquiatra vírgula para que recupere a vontade de viver. como é a sua presidência? O P A R A O Q U E E L é de zoa mensagens que deixa escritas, especialmente S E J Acento Agudo T I V E R U M D I A G N O Acento Agudo C T I C O C O N F I R M A D O D E Depressão. N O S C A S O S E M Q U S S O N S I D R A P O D R X I S T I R R I S C O D S U I C I Acento Agudo D I O E Acento Agudo O importante é nunca deixar a pessoa zozinha a exemplo que é o S S I Acento Agudo V E L Ajudar no tratamento, participando nas sessões de psicoterapia e seguindo as orientações dadas pelo psicólogo. Além disso, se possível, também se deve observar se a pessoa está tomando a medicação correta, de acordo com o plano terapéutico e indicado pelo psiquiatra. V E J M L H O R C O M O I D N T I F I C A R C O M P O R T A M N T O S S U I C I D A E Como lidar? Tchau!